Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma receitinha hoje, gente. Hoje nós vamos fazer um xarope caseiro, muito bom para tosse, tá? Para bronquite, para essas asmas. Aqui, gente, o pessoal está tudo com a tosse, com alergia desse tempo que está agora. Tempo seco, baixa umidade, está todo mundo rouco e com tosse. Então, vou fazer esse xarope para nós, tá? Então, nós vamos usar açúcar, canela, cravo, beterraba, cebola, alho e limão. Se você tiver o açúcar mascavo e quiser usar, você pode usar, tá? Mas hoje eu vou fazer com açúcar natural. Açúcar branco. Então, você vai ter um, tem que ser um vidro com tampa, tá? Com tampa tem que ser. para você poder fazer, tá? Então, vamos lá, gente. Nós vamos começar. Vamos começar com a camada de limão. Você vai colocando as camadinhas, ó, beterraba, tá? E a cebola, ó. Você vai começar. aí você já vai colocando um pouco de açúcar em cima, ó. Porque você não vai usar água, você não vai usar nada. Você vai usar só as propriedades dos ingredientes que você vai colocar, tá? Então, eu tô usando uma beterraba bem grande, uma cenoura bem grande. cenoura, não, cebola bem grande. Eu tô usando. Você vai colocando o açúcar. Nós vamos usar uma xícara cheia, uma xícara de chá de açúcar, tá? Nós vamos usar. Esse xarope, gente, é muito bom. Expectorante. Quem tem asma, bronquite, essas coisas, você pode fazer que dá muito certo. A gente agora fica com essa tosse, com esse roquidão, né? Garganta ruim. Então, isso aqui vai ajudar muito. Ele vai curtir bem. Vamos colocar um pouco de alho também. Coloquei cinco dentes de alho grande. Tá cortadinho já. Coisas naturais, gente, coisas de pessoas antigas, esses xarope, essas coisas, eram o remédio que nós tínhamos antigamente, não tínhamos outro. Era esse. Temos passado bem mal, ultimamente, com esses tempos secos. Então, vamos lá, meus amores. Continuamos fazendo. Essas receitas são muito boas, né? Então, nós vamos colocar mais um pouquinho de açúcar aqui por cima. Aí, nós vamos colocar, ó, uma colher de canela em pó. É um xarope mesmo, gente. Você sabe que a canela, ela... São antibióticos naturais, né? Então, serve para várias doenças, para várias coisas, a canela. Agora, nós vamos colocar um pouco de cravo. Vai dar mais ou menos, ó, uma colher, ó. Tá? De cravo. Faça, gente, vocês não vão se arrepender de vocês fazerem esses xaropes, tá? E agora, nós vamos colocar, ó, o restante do açúcar. Nós vamos colocar. Tá? Porque vai uma xícara de açúcar. Vai. E agora, você vai tampar ele... Meia tampa. Vai deixar um pouquinho para ele respirar. E você vai deixar ele soltar todo o líquido aqui. Para ele poder ficar bom, tá? Então, ele vai ficar aqui até amanhã. Amanhã, eu volto mostrar para vocês como que ele está. Se você quiser guardar na geladeira, você pode guardar. Se você quiser colocar no sereno, você coloca. Porque o sereno ajuda muito. Aí, eu volto mostrar para vocês depois. Então, meus amores, ó. Já deixei de um dia para o outro, ó. Como ficou o nosso xarope, tá? Xarope natural. Agora, como ele amanheceu, gente. Você vai destampar ele, ó. Ó, para você ver. A textura dele, ó. Então, o açúcar tem que dissolver mais um pouco ainda. Ainda tem bastante açúcar aqui. Então, você vai fechar ele bem. Vai pôr na geladeira. E vai deixar uns três, quatro dias. Aí, você vai começar a usar. Que é para ele poder... Tirar bem as propriedades das... Das coisas que a gente colocou aqui, né? Do limão, da beterraba, da cebola, do alho. Para poder funcionar bem, tá? Então, essa é a nossa receita de hoje. De xarope caseiro. Xarope natural. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, gente. Que é muito saudável e muito boa. E esse xarope, gente, é muito bom, viu? Não é ruim, não. Não tem contraindicação. Então, você pode fazer e tomar sem medo, tá? Então, essa é a nossa dica de hoje. Xarope caseiro. Que você pode fazer para toda a sua família, ó. Tá? E até a próxima, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? Tchau. 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 Tchau.